Com essa quantidade de luz aqui no estúdio, acho que vou passar um protetor solar, porque eu não quero ficar muito bronzeado. E aí, galera? Aqui é o professor Arthur Neto, do ProEnem. Será que eu estou correto? Será que realmente a gente consegue se bronzear com a luz do quarto? Se você quer saber essa resposta, aproveita e dá um like no vídeo, ative as notificações, porque a gente sempre faz vídeos legais com esses assuntos que são bastante interessantes. Música Bom, galera, a luz é uma onda eletromagnética, assim como é as micro-ondas, o infravermelho, o raio-x, o ultravioleta, tudo isso são ondas eletromagnéticas que se diferem pela frequência. A frequência está associada à energia da onda, tá legal? Bom, só que a luz do seu quarto, ela basicamente emite para você luz visível. A luz visível é aquela onda eletromagnética que o nosso olho consegue enxergar. O sol manda para a gente diversas ondas eletromagnéticas. Além da luz visível, ele manda para a gente o infravermelho, o ultravioleta, só que o nosso olho não consegue captar essas ondas eletromagnéticas, mas a gente consegue senti-las. A luz do nosso quarto não emite ultravioleta. E por que eu estou falando do ultravioleta? O que será o ultravioleta? Pois é, gente, o ultravioleta é uma radiação que quando atinge a nossa pele, ela aumenta a produção de uma proteína chamada melanina. Por quê? Essa onda eletromagnética chamada de ultravioleta, ela é uma onda que tem muita energia, e ela acaba sendo um pouco nociva para o nosso organismo. O nosso organismo, tentando se defender dessa radiação, ela produz a melanina, que é uma espécie de proteção da nossa pele. Essa produção de melanina é que deixa a gente bronzeado, deixa a gente assim, caramelo provocante. Então, galera, se você por acaso está esperando se bronzear no seu quarto, com a sua água de coco, sua cadeirinha de praia, passando protetor, bronzeador, óculos de sol, desculpe, mas no final de semana você ficará com essa cor de escritório mesmo. A luz do seu quarto não vai te mandar ultravioleta. A luz do seu quarto só vai te mandar ondas eletromagnéticas na faixa do visível. E não ache que isso é um fato ruim. Na verdade, isso é muito bom. Imagine você exposto a ultravioleta a sua vida inteira. Obviamente, você acabaria tendo um câncer de pele, ou uma catarata, ou algo do tipo, porque além da pele, ela também agride os seus olhos. E você sabia que isso já caiu na prova do Enem? Pois é, esse foi tema de questão. A pergunta era se uma menina conseguia se bronzear com a luz do seu quarto. E, obviamente, a resposta era que não conseguia, porque a luz do seu quarto não emite ultravioleta. Na verdade, a resposta estava dizendo que a luz do quarto dela emite uma frequência menor do que a necessária para se bronzear. sim, porque a radiação ultravioleta tem uma frequência maior do que a luz visível, que são as ondas eletromagnéticas que o nosso olho consegue enxergar. Beleza, galerinha? Então fique atento. Se você curtiu o vídeo, compartilhe com seus amigos, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade, e deixe comentários aí, o que você achou, sugestões, enfim. Aguardo vocês no próximo episódio. Vamos ver aqui, já passou. Cara, olha o Einstein, tá boladão, não tá não? Ó, vou até levantar para tu ver de legal. Agora vou fechar isso aqui, vou fazer uma frase aqui, vai ficar brabo. Tá na pele, a física tá na pele. Hã?